Bom dia pessoal, dia seguinte ao início da instalação, nós já colocamos aqui ó, toda a pressurização, turbina no lugar, coletor no lugar, tudo bonitinho. O que nós vamos fazer hoje cedo? Saída da turbina, tubo de escapamento, olha que trampo que foi feito aqui. Espetacular, cara, espetacular, certo? Outra coisa que nós fizemos, saída do esgoto da turbina na tampa do cárter, olha que trampo espetacular, certo? Então, vamos montar tudo agora no lugar e esse carro já vai funcionar hoje, a gente já vai conseguir sentir o drama hoje. Claro, sem limitação de pressão, porque a nossa Westgate não foi colocada ainda, a gente vai fazer a alteração aqui na mangueira do ar-condicionado, pra poder caber a Westgate aqui, mas ela tá isolada, tá fechadinha, a gente já consegue funcionar. Então, meu, questão de horas aí, trabalhadas, deu o que? A gente ficou até uma hora ontem? Meia noite, né? Então, tipo assim, sei lá, que a gente tenha trabalhado quatro horas ontem, hoje a gente vai começar a trabalhar aqui agora, mas a gente chegou na loja de escapamento por volta de umas nove horas, agora são onze horas, coloca mais duas horas trabalhadas, cara, não dá doze horas de trabalho, se você for somar o trabalho todo, vou me exagerar em colocar quinze horas de trabalho, pra fazer um trampo desse aqui que o cara vai ficar com sorriso de orelha a orelha, vai ficar espetacular, vocês vão ver o resultado. Então, agora tá ali embaixo já o cidadão, ele vai montar essa ponta de escapamento aqui já lá na turbina, vai colocar o cárter pra gente pôr o óleo e pôr esse treco pra funcionar. Então, aguarde aí que tá quase acabando. Valeu!